Isso aí galera, segunda-feira com os filhotes aí, começando mais uma semana graças a Deus, focados no objetivo, sabadão ter Girantaz em ação. Boa semana a todos, rei caveira. Isso aí galera, segunda-feira, essa semana de ouro aí pro Girantaz, com certeza vai dar um grande show lá e semana que vem eu vou estar em ação. Isso aí, boa semana a todo mundo e Deus os abençoe, rei caveira. É valeu, beleza? Isso aí galera, começando a semana, semana aí do Girantaz, com certeza vai dar um grande show, o René que está preparado também. Os dois estão preparados, a preparação foi muito boa, com certeza aí, família Zendim, os dois vão representar a família Zendim muito bem. Fiquem ligados, contamos com a torcida de todo mundo aí, rei caveira. Isso aí galera, sabadão dia 4, agora tem Girantaz em ação. Isso aí galera, sabadão aí, vamos entrar em ação, vamos pra guerra, conto com a torcida de todos, rei caveira. Sassá que show, sabadão dia 4, Girantaz versus Wesley e Morceguinho, representando o ponto da grossa aí, Girant, e a família Zendim. Desejar a todos uma grande semana aí, Deus no comando. Vamos em frente galera, vamos vencer. Girantim, caveira!